Excelente noite. O tema de hoje vai abordar um tema controverso, que é a questão da elisão fiscal, quais são os limites, quando que a elisão chega a ser uma evasão, inclusive abordando controvérsias em algumas decisões, inclusive duas decisões do CARF, uma que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2018 em um sentido favorável ao contribuinte e outro no dia 21 no sentido contrário ao contribuinte. Então o texto faz parte aqui de um seminário de direito tributário anuaneiro do CARF, foi o quarto seminário. Procurei que nem um condenado no YouTube para tentar achar o vídeo, mas não consegui, não sei nem se tem vídeo, mas tem um e-book disponibilizado lá no site do CARF e aí tem um agregado lá de vários autores tributaristas e por esse texto valeu a pena. É o texto do professor Luiz Queiroz e se trata de devolução de bens ao sócio de pessoa física em redução de capital para fins de alienação. Bom, isso aqui é só um pano de fundo para tentar fazer uma teoria, para tentar estabelecer alguns limites sobre o que seria planejamento, o que estaria nas possibilidades do contribuinte ou não. E aí nos últimos tempos, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF da Receita Federal, ele vem cada vez mais tendo opiniões divergentes. E é essa que eu vou ilustrar agora. Teve uma decisão favorável e uma decisão contrária. A redução de capital, esclarecendo esse tema, pano de fundo, que é a redução de capital para fins de alienação à terceira, como você tem uma empresa, uma sociedade anônima, e aí essa sociedade anônima pode reduzir o capital em duas formas. A lei 6404, se eu não me engano, 6409, enfim, a lei da sociedade anônima permite que haja redução de capital ou quando haja um prejuízo acumulado ou quando existe um excesso de capital. E aí em algumas dessas situações você pode reduzir, sim, a empresa pode deliberar para a Assembleia Geral e reduzir o capital. E reduzindo o capital, passam-se os bens para os sócios, né? Há um desmembramento aí dos bens da sociedade e vai para os sócios. Só que aí, o que acontece aí se o sócio vende esse bem depois? No caso aqui, seria uma ação, né? A sociedade anônima é dona de um determinado lote de ações de uma determinada empresa na Bolsa de Valores e aí, se, cabe deixar claro aqui, né? Se a empresa chega e vende esse lote de ações, ela vai ter que pagar um ganho de capital de 34% por ser pessoa jurídica, essa é a alíquota tributável de ganho de capital para pessoa jurídica, né? E é lógico, ultrapassado aquele limite de isenção, se uma pessoa física vender as ações, ela tem que pagar uma alíquota de 15%. Então, veja que é muito mais benéfico uma pessoa física vender ações, vender esses ativos no mercado acionário do que, no mercado de balcão, do que a própria empresa, né? Só que aí, até quando, até que ponto, essa redução de capital justamente para passar essas ações para os sócios seria justo ou não, né? Então, analisando aqui a primeira decisão, foi favorável ao contribuinte, né? E diga-se de passagem, o auditor da Receita tinha autuado, né? E aí subiu esse processo para o CARF, o CARF considerou que esse alto de infração seria ilegítimo e, portanto, o contribuinte assistia a razão, né? A decisão, ela foi na linha de que a redução do capital social é uma competência, uma faculdade da Assembleia Geral e isso pode ser feito desde que não haja pedido para os criadores, né? Isso sempre é o corolário do Código Civil, né? Que você pode tomar suas ações em âmbito privado, desde que não haja prejuízo para os criadores, né? Justamente para tentar assegurar o cumprimento da função social da empresa, né? E também, uma das hipóteses que isso é permitido quando não haja fraude, dolo ou simulação. Então, apenas os acionistas, né? Que assumem aqui, isso está no voto do CARF, eles assumem o risco do negócio eles possuem aqui uma legitimidade para definir qual seria o montante necessário para continuar as atividades da empresa. Isso é, os acionistas, né? Que são os donos da empresa, que são os donos do capital, eles têm ali a sapiência e a capacidade, a competência, até mesmo a autonomia de decidir quanto de capital que uma empresa tem que ter para atender os seus interesses, né? E aí, quando é aprovada por uma deliberação, essa redução do capital, aí há a entrega desses bens e direitos aos acionistas, né? Porque reduz ali o patrimônio líquido, ao mesmo tempo que reduz um ativo dos lançamentos, né? Credita o ativo, né? No caso, no caso que foi investimentos, e debita o patrimônio líquido, que é uma conta credora diminuindo o patrimônio, beleza. Um lançamento contábil e os acionistas, eles ficam com esses direitos de ações que antigamente eram da empresa, né? E isso pode, essa devolução, ela tem que correr em conformidade com o artigo que dispõe a lei 9249. Então, o que que decidiram? Que essa alegada motivação exclusivamente tributária não pode ser equiparada aqui à falta de propósito negocial, né? E não sim, não servindo aqui como fundamento jurídico para a desconsideração dos negócios jurídicos praticados entre as partes, né? Então, o que prevaleceu aqui nesse caso foi a própria autonomia das vontades, a própria decisão da Assembleia que teve essa faculdade de devolver isso para o sócio. E aí, o voto ainda assentou que, no direito brasileiro, só é autorizado aqui a desconsideração dos atos e negócios jurídicos praticados com finalidade de economia dossobitária nos casos de fraude ou dissimulação, isso previsto no 149, né? E aí, decidiu-se então que foi um negócio jurídico lícito, né? E um outro voto contrário, né? Três dias depois, confirmando, um foi dia... É, dois dias depois, um foi no dia 19, outro foi no dia 21, né? Decidiu que seria realmente inaceitável, quanto aos efeitos fiscais, a operação aqui de redução de capital e devolução de parte acionária para os sócios pessoas físicas, que, posteriormente, vão alienar essas ações e, é lógico, com ganho de capital e esse ganho de capital seria tributado por uma líquida inferior. E aí, nisso, existe uma impossibilidade da realização da operação diante da existência de cláusula negocial em favor da empresa detentora das cotas do modo da oferta e isso caracteriza um planejamento fiscal abusivo. Então, veja, qual o critério, entendeu? Esse que é o problema. Aí que está a questão. Então, por isso que eu falei que essa situação da devolução dos bens aos sócios pessoas físicas é apenas um background para explorar essa situação do que é um planejamento lícito e do que seria a própria evasão, no caso, evado de licitude, né? E aí, é necessário, para abordar essas linhas tênue, né? A gente abordar um pouco quais seriam os conceitos envolvidos aqui e algumas modalidades de planejamento tributário, né? E aí, o planejamento pode representar aqui quatro fenômenos. O favor fiscal, que é o próprio planejamento, e um planejamento explicitamente autorizado pelo ordenamento jurídico. E eu vou dar alguns exemplos de planejamento autorizado. E aqui entra lucro presumido, uma declaração simplificada. Uma outra questão de planejamento é a elisão, né? E a elisão no sentido estrito. A gente tem que entender essa palavra, que é um procedimento implicitamente autorizado pelo ordenamento jurídico, né? É uma licitude implícita com o objetivo de ter uma menor carga tributária. Aí tem um outro fato, que, a meu ver, é onde incide o artigo 116, parágrafo único. Eu não sei se isso está explícito no texto. Eu não consigo identificar ou se estava muito cansado para identificar. No qual existe a economia tributária controvertida, que vai corresponder a um procedimento que não existe dolo, não existe fraude, mas aí existe uma controvérsia interpretativa acerca da sua autorização pelo ordenamento jurídico, né? E isso seria um procedimento não doloso de licitude duvidosa, que também vai proporcionar... Veja que todos os fenômenos aqui de planejamento, o objetivo é o único, né? Reduzir a carga tributária. E o último, né, descendo aqui na escala de licitude, é a evasão, né? Que vai ser o próprio planejamento doloso, que vai incorrer numa menor carga tributária, e que não vai ser permitido no ordenamento jurídico, seja de forma implícita, seja de forma explícita, né? Ou procedimento ilícito. E aí, cumprir, está mencionar aqui, que o termo explicitamente, que descreve aqui o favor fiscal, ele tem o objetivo de resolver aqui, e esclarecer que o procedimento vai implicar, ou poderia implicar, uma redução de carga tributária, se encontra de forma prevista, e de forma inequívoca no texto, no direito positivo, né? Então, a administração, o fisco, né, além de admitir a existência do procedimento, né, reconhece que foi previsto de forma explícita pelo legislador, e aqui, consoante ao princípio da legalidade estrita, né? E aí, não tem dúvida, né? E aí, um outro fenômeno, que é o segundo, que é a própria elisão, que vai diferenciar do favor fiscal, ou do benefício fiscal, ou do que o professor Queiroz aqui chama de elisão imprópria, né? Porque é um favor, está previsto na lei, a elisão já não está previsto na lei, mas é implicitamente autorizado, né? É, visão do, reduzir aqui novamente a carga tributária, que vai ser alícito, mas não vai estar previsto, né? Em alguma forma inequívoca, né? Vai ser sempre uma margem de interpretação aqui, mas vai depender, sim, de uma interpretação sistemática de conjuntos de textos ilegais, né? Não é aquela situação que vai bater e vai conseguir subsumir, né? Aliás, o professor Queiroz rechaça aqui, a, no meu ver, a subsunção, em qualquer caso, porque sempre vai existir um grau de interpretação, e, portanto, a subsunção seria algo realmente, extremamente raro de acontecer, se acontecer algum dia, né? Então, no caso da elisão aqui, a administração fazendária, ainda quando concorda com a interpretação dada pelo contribuinte, né? Que considera que é a vantagem resultante de tal procedimento, não foi prevista, intencionalmente, pelo legislador. E o que cabe à administração? Instar aqui o legislador a modificar a lei, né? Ele não pode fazer nada, senta e chora, porque ele não pode, em um procedimento aparentemente admissível pelo ordenador jurídico, chegar e falar que aquilo é ilícito, né? Porque isso seria um tiro na segurança jurídica, né? Porque, assim, é claro que o contribuinte, e muitas das vezes, ele vai buscar sob pena de responsabilização, se ele não buscar o planejamento fiscal, e seja até na parte de gestão organizacional, né? Vai que você tem uma empresa e tem um gestor lá seu, e esse gestor tem duas opções, ou pagar mais, ou pagar menos. Duas de forma lícita, duas decisões que vão ser lícitas. E aí chega o seu gestor, né? Ele decide pagar mais. Ele decide pagar mais, porque, segundo ele, é o que está previsto na lei. Você vai lá e vai demitir esse gestor, né? Ou ele vai ser responsabilizado por perdas e danos, porque ele não adotou a melhor situação, né? Então, existem casos que, realmente, a ilisão tem que ser adotada, justamente para proporcionar uma menor carga fiscal, né? Aí o terceiro, que aí é onde eu vejo que incide a 116, é a questão da economia tributária controvertida, né? Que vai ser a linha tênue entre a ilisão e a evasão, né? Vai ser o que uma hora vai tender para a ilisão, outra hora vai tender para a evasão, na medida que vai se tratar aqui um procedimento que não vai envolver o dolo, vai envolver a boa-fé, né? Talvez seja um erro de subsunção, né? E uma subsunção malograda que eu já falei em algum vídeo aí, né? E que vai haver uma controvérsia interpretativa se o procedimento vai ser autorizado ou não pelo ordenamento jurídico. E sendo, por um lado, aqui, um procedimento lícito, né? E, por outro lado, um procedimento ilícito, só que na modalidade culposa, se a administração fiscal, de acordo com uma interpretação razoável, entender que sim. Então, aqui, um procedimento não doloso de ilicitude duvidosa, a consequência é que, se assim a administração entender dada, lógico, uma fundamentação ou uma motivação adequada, não vai caber que a aplicação de multas mais elevadas, né? Vai ter uma gradação menor, justamente porque é duvidosa. E vai se diferenciar aqui da evasão, né? Que existe aqui, realmente, nesse quarto fenômeno do planejamento tributário, vai consistir aqui na adoção de um procedimento de caráter doloso, que vai ferir aqui o ordenamento jurídico, seja de forma explícita, seja de forma implícita, objetivando aqui um pagamento de menos tributo, né? E aqui, afastando a hipótese de economia tributária controvertida, onde há no máximo culpa, né? Mas uma coisa é certa, que não há dolo, né? Aqui a gente vai concluir que se costuma denominar planejamento tributário, né? Que vai poder se caracterizar como algo ilícito ou algo ilícito e doloso, né? Que vai ser a própria evasão propriamente dita, né? Ou vai sempre, vai entender ou para evasão, né? O planejamento via evasão ou planejamento via elisão, né? E aí, faz-se oportuno aqui distinguir o que é um e o que é outro, né? E aí, algumas definições, o professor, ele vai explicar que os dois têm o mesmo propósito, né? Que é pagar menos, né? O fim pretendido é a obtenção da menor carga tributária. Só que na elisão, o modo é lícito e o sistema jurídico não vai proibir a utilização de determinado procedimento. E, por outro lado, a evasão, o propósito de reduzir a carga tributária também vai estar presente, só que o meio é duvidoso, né? Ou melhor, né? Nem duvidoso é vetado pelo ordenamento jurídico e, por isso, ilícito, né? E aqui, pelo simples fato de uma pessoa escolher entre um procedimento ou outro em virtude de proporcionar menor carga tributária, não há que se falar de ilicitude. E é o que eu falei do próprio gerente de algum agente de uma empresa que tem o dever de gerir a empresa, né? E pagar menos tributo ou trazer vantagens para aquela empresa, né? E zelar pelo alcance de objetivos sociais da melhor forma possível, né? E se esse administrador ou esse gestor agir de forma não apurando os maiores resultados, sendo que ele tinha essa opção, ele vai poder ser responsabilizado na medida lá da sua culpa, né? Então, isso, isso, existir uma forma de pagar menos tributo não necessariamente quer dizer que seja ilícito e não necessariamente seja a forma que vá ser preterida, né? Pelo contrário, é uma forma que às vezes tem que ser, não existe uma faculdade de se buscar pagar menos tributo, existe uma obrigação de pagar menos tributo, né? E esse pagamento de menos tributo não torna o procedimento lícito, né? E aqui, analiso aqui algumas hipóteses do favor fiscal, né? Onde existe uma hipótese legal autorizando esse pagamento de menos tributo, né? Aquela primeira modalidade lá onde o direito positivo expressa aqui uma modalidade para você pagar menos tributo. aqui o professor exemplifica a sistemática do lucro presumido, né? Ou também quando uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, Mercado Livre, decidiu se instalar em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul porque tem mais benefício fiscal, tem uma melhor relação com o fisco, né? Existe uma outra questão também de autorização específica que é a própria declaração simplificada pela pessoa física que ela tem o direito de pagar menos tributo porque existe essa previsão legal. Então, não necessariamente existe uma ilicitude e muitas vezes não em pagar menos tributo, né? E aí, o critério utilizado para diferenciar o conceito de favor fiscal, benefício fiscal e elisão seria um critério subjetivo porque a autorização conferida pelo ordenamento para adoção de procedimento com a intenção de possibilitar que o contribuinte incorrer em uma menor caixa tributária pode ser considerado pelo operador de direito como uma autorização explícita típica do favor fiscal ou para outro aplicador do direito pode ser considerado como uma autorização implícita porque isso também vai depender do próprio conhecimento do autoridade fiscal do intérprete do aplicador do direito às vezes ele não pode enxergar na legislação algo explícito e aí consideraria aquilo como elisão e não como um benefício fiscal né? Então o próprio conhecimento desses operadores sobre o que é direito tributário sobre os dispositivos as leis as interpretações isso pode se influenciar na consideração do que seria um planejamento fiscal do que seria um favor fiscal e do que seria elisão né? O que que é inequívoco para um pode ser questionável para outro né? E essa conclusão aqui aponta para duas questões né? A primeira que no favor fiscal e na elisão o procedimento é autorizado né? pelo ordenamento e aqui leia-se de forma explícita ou de forma implícita e sendo adotado esse procedimento autorizado o planejamento lá vai ser lícito e uma segunda conclusão dessa constatação de que o entendimento do intérprete pode variar sobre o que que é um favor fiscal sobre o que é elisão é relativo ao motivo determinante né? Esse motivo determinante que é o mesmo para todo mundo que é sempre pagar menos tributo ele seria incapaz aqui de informar a distinção entre evasão ou elisão né? E o critério da licitude né? Que vai ser do procedimento que vai ser realmente o ponto chave para definir o que que qual sobre qual conceito né? Se vai ser evasão se vai ser elisão se vai ser enfim economia controversa sobre qual conceito que vai ser aplicável ao fenômeno né? Em si Então o que que vai ser fundamental aqui é identificar qual o critério para delimitar qual o campo da licitude ou da licitude nesse procedimento adotado para o contribuinte né? E aí algumas questões estão dispostas no 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 ordenamento brasileiro e no CTN e no código civil e também na lei das sociedades anônimas é uma questão pacífica né? É que quando os negócios são praticados com dolo fraude simulação ou seja ela de forma absoluta ou relativa fraude abuso né? Esses critérios eles tendem a a concluir que o planejamento ali seria um planejamento evasivo né? Seria a própria evasão e portanto ilícito então os critérios pacíficos é quando adola o fraude de simulação a algum desses vícios de negócio jurídico né? E aí talvez aplicasse o artigo 149 do CTN ao invés de aplicar o 116 aplica-se o 149 né? E isso implica na multa mais no maior grau possível né? Só que aí o problema gera quando o que não existe dolo fraude de simulação né? E aí o que que acontece? E o que que foi relevante aqui também pra essa discussão foram foi a própria o advento da lei complementar 104 que instituiu no CTN o artigo 116 parágrafo 1 único que seria uma norma anti elisiva pra alguns ou anti evasiva pra outros né? E aí vai depender da doutrina a maior parte da doutrina entende que essa norma que é uma norma anti evasiva né? Quando a autoridade fiscal pode desconsiderar ali o fato que o contribuinte estava o ato o negócio enfim qualquer coisa o contrato que o contribuinte praticou com o objetivo de simular ali o fato gerador enfim isso aí seria encaixaria na própria evasão pra uma parte da doutrina já que elisão seria ilícita né? Então não teria por que a autoridade fiscal desconsiderar a situação porque é ilícita mas essa parte da doutrina acredita que é um critério anti-evasivo e não anti-elisivo né? E isso a administração parece correto que a administração tributária vai poder desconsiderar aqui os negócios que são viciados ou seja pela fraude ou seja pela simulação isso de uma forma auto-executória sem necessidade de que o poder judiciário desconsidere esse fato e aqui essa parcela acredita que é legítima a prática dos atos de elisão porque eles são considerados lícitos né? E seria inaceitável que o legislador infracondicional introduzisse uma norma geral anti-elisiva justamente porque a elisão seria uma forma de planejamento que é juridicamente viável né? E aí uma opinião divergente uma segunda parte da doutrina vai encarar essa norma como uma norma realmente anti-elisiva que veio a coibir práticas de elisão e para fundamentar essas conclusões dessas práticas de coibição dessas práticas anti-elisivas a doutrina geralmente recorre para ordenamentos jurídicos estrangeiros alienígenas e aí o professor Queiroz começa a dissertar sobre essas doutrinas estrangeiras a alemã e a estadunidense principalmente a estadunidense e a alemã para começar inicialmente não falo aqui mas a própria constituição alemã ela tem poucos dispositivos em relação ao sistema tributário e aí a norma anti-elisiva isso no código tributário alemão de 1919 depois veio outro ela bem ampla era fundada aqui na teoria da interpretação econômica que visa o intérprete operador do direito da lei na aplicação do caso concreto no sentido que não vai possibilitar o contribuinte aqui a manipulação da forma jurídica preservando aqui nesse sentido o resultado econômico desejado o legislador ele utiliza de uma forma elíptica algumas expressões e vai dar uma maior margem de flexibilidade para o intérprete por meio dessa interpretação econômica de interpretar o fato econômico em si de poder desconsiderar aquilo que o contribuinte ali em questão considerou então veja que o intérprete tem uma função aqui extremamente draconiana de poder considerar qualquer coisa como lógico qualquer coisa não dentro dos limites mas tem uma liberdade maior de poder considerar um fato como um fato impunível e aí essa concepção era muito criticada por Alfredo Augusto Becker e ele fala que essa doutrina de interpretação do direito tributário segundo a realidade econômica que também é chamada de construtiva ela faz uma demolição do que há jurídico no direito tributário em nome da defesa do direito tributário e aí eles matariam o direito e ficariam apenas com o tributário ou seja essa teoria da interpretação econômica ela é muito perigosa ela pode tirar aqui um entendimento de que o o o sistema tributário é algo seguro né em que os contribuintes tem uma segurança jurídica para poder realizar os seus fatos econômicos né já que essa teoria da interpretação aumenta o alcance da legislação tributária né então o contribuinte aqui não sabe de antemão qual seria a regra do jogo né e aí o código alemão de 1977 inovou em algumas questões e passou a admitir o tema que antigamente era uma norma antielisiva geral né passou aqui a entender mais diretamente a evasão em que pese ainda considerar o tema sobre a ilisão né o código tributário alemão ele passou a ser mais direto atacar mais direto os negócios que tentem cobrir um 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 algo uma dissimulação né algum algum negócio jurídico ineficaz ou simulado né e aí esse esse dispositivo aqui do código tributário alemão seria mais alinhado aqui com uma norma antievasiva só que também nesse código tributário alemão ele previa aqui a própria questão da de uma norma antielisiva que visava combater o abuso de formas jurídicas não abuso de formas jurídicas então fica naquela linha de consideração ali pelo intérprete se foi abuso de forma ou não né e aí o que acontece como existem essas duas questões existem essas esses dois dispositivos um antievasivo um antielisivo cabe ali para a corte constitucional considerar que aí ele vai ficar analisando o tribunal constitucional alemão analisa no caso concreto e cada caso né e vai avaliar se realmente houve uma prática lícita ou lícita em relação a economia tributária e vai sempre oscilar aí ou para o campo da segurança jurídica ou para a órbita da legalidade né ou para a órbita da segurança jurídica da legalidade ou para a órbita ali da igualdade da capacidade contributiva da solidariedade enfim vai sempre oscilar ali quem vai decidir infelizmente vai ser o tribunal constitucional né mais judicialização e aí ele dá um exemplo também nos Estados Unidos que também enfrentam esse problema a longa data só que nos Estados Unidos existe é é onde impera comum lolo e a Suprema Corte decide em maior parte dos casos e aí é sem entendimento recorrente sobre a essência sobre a forma sobre a prevalência primazia da essência sobre a forma né então a Corte recorrentemente entende que ainda que se siga literalmente o texto legal né a não incidência da tributação em hipóteses em determinadas hipóteses não deveriam prevalecer né ou seja deveria haver incidência da tributação né e sobretudo por considerando ali a finalidade negocial empresarial do fato em questão então vai abstrair ali a forma e considerar a essência do fato econômico né e aí o que acontece no Brasil né aí no Brasil é existe o fenômeno ali também da da esquecendo aqui aquela hipótese lá da economia tributária controvertida né onde não a presença do elemento dolo mas é possível vislumbrar ali uma ilicitude aqui no Brasil que se chama de planejamento tributário geralmente costuma se caracterizar com um como ora um planejamento doloso e aqui vazão ilícito ou um planejamento lícito né isso seria a própria elisão né e aí como a gente caracterizou a evasão o planejamento tributário ele seria nesse caso considerado ilícito né e seria sujeito portanto às penalidades previstas ali do CTN inclusive lá se pode poder se enquadrar ali no crime contra a ordem tributária né mas se o planejamento for considerado uma economia tributária controvertida que quando não ocorrer aqui as práticas dos atos dolosos em sentido amplo a administração fiscal aqui vai tender né lógico vai tender para considerar o fato realmente tributável mas ela vai oscilar ela pode ter uma interpretação diversa para os fatos ocorridos isso vai depender né do entendimento da capacidade cognoscível da autoridade fiscal da bagagem que ele tem né que aí ou vai representar o surgimento de obrigação de natureza tributária e óbvio que vai ter também uma punição ali porque o contribuinte evitou pagar tributo né ou vai ser considerado pela autoridade algo que não sofreu incidência né e aí cabe aqui nesse planejamento tributário de economia tributária convertida que como não houve dolo aqui não se sujeita também as penas máximas né já que não teve dolo fraude simulação abuso né e aí por último se o planejamento aqui for considerado elisão não vai restar nenhuma dúvida né porque o que vai depender aqui vai ser as ações que o legislador permite ou não né e não autoridade fiscal isso não é questão de administrativa de interpretação é questão legal né se a lei não proíbe eu posso fazer isso né então se quiser que um dia seja considerado ilícito a gente tem que provocar o legislador pra que ele não é pra que ele não pra que ele considere aquela hipótese comum como pode ser tributável né e aí como resolver isso a gente resolve não olhando pro legislador ordinário nem olhando pro administrador fiscal mas olhando aqui pro nosso constituinte né e a gente percebe que o nosso sistema constitucional tributário ele é muito peculiar já que ele apresenta inúmeras garantias inúmeras limitações ao poder tributar inúmeras competências e ainda que o o os artigos lá 153 155 156 né que prevê aqui os impostos da união estados e municípios respectivamente que eles não definam o que que é serviço o que que é renda o que que é o circulação de mercadorias o que é transmissão de bens intervivos ainda que não definam é é veículo automotor ainda que não defina a constituinte estabelece o limite máximo da base tributável que além disso o legislador não poderia ir né e além disso existem uma série de outros dispositivos que colocam temas como repartição tributária né e existe também um requisito é que a constituição ela quando ela prescreve a pessoa política competente para instruir determinado tributo que ela deve também identificar os critérios do próprio antecedente do consequente da norma tributária né considerando aqui o fato gerador contribuinte qual que é a base de cálculo que a alíquota também deve ser respeitada ali por deve ter trazida ali na norma tributária né então essas normas de produção normativas constitucionais elas são muito rígidas né já que elas definem o que tem no antecedente e o que tem que ter no consequente de uma norma ordinária de imposição tributária e aí a gente vai percebendo que o agregado constitucional ela orienta muito mais para a segurança jurídica né ela não privilegia aqui determinadas questões como solidariedade como igualdade em tema tributário né já que tributo é uma relação ali que realmente é uma restrição do seu direito aí de propriedade né então a constituição é muito delicada quando trata de tributo e estabelece milhares de princípios retroatividade anterioridade garantias né e que visam uma proteção aqui do 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 contribuinte e do sujeito passivo diferentemente do que ocorre em outros países por exemplo nesse que eu falei Alemanha nos Estados Unidos Inglaterra Suécia Canadá também na Itália né que as condições são bem mais enxutas e que não é não expressam exprimem essa ideia de garantia ao contribuinte então quando a gente interpreta isso quando a gente visualiza a constituição a gente percebe que a substância econômica não é o que importa né porque por exemplo e o professor Queiroz ele é bom em dar exemplos em relação a isso qual a diferença aqui da substância econômica entre o fato de alguém ser proprietário entre um imóvel rural e o fato de alguém ser proprietário de um imóvel urbano então em relação a substância econômica nenhuma nenhuma que vai ser definida ali vai ser realmente o que está na cidade e o que está no interior no campo né outra questão isso né já que a substância econômica não importa né o que realmente vai interpretar é a legalidade ali o que vai ser considerado como imóvel urbano o que vai ser considerado como imóvel rural né isso vai implicar que o município não vai poder exigir o ITR né a União vai poder exigir o IPTU né além disso qual que seria a diferença de substância econômica entre os serviços de transporte intermunicipal e os serviços de transporte interestadual ou inter intramunicipal né intermunicipal ou intramunicipal qual a substância econômica qual a diferença entre substância econômica né não tem nenhuma é o mesmo é um cara ali dirigindo o carro a diferença que vai ser o percurso vai dirigir dentro do município vai exigir vai dirigir entre municípios e é óbvio que um município não pode exigir um tributo intermunicipal nem o estado vai poder exigir um imposto sobre serviço intramunicipal né então o que fica claro aqui que não pode por analogia né ah aqui esse serviço aqui é de transporte então eu que sou município eu vou querer exigir né porque existe a substância econômica de transporte não pode não pode porque existe uma base tributável que é prevista ali na lei complementação 16 que vai falar o que é serviço intramunicipal vai definir lá quem tem que pagar o serviço intramunicipal então perceba existe uma um apego aqui a legalidade distrita muito grande na nossa constituição e o que não ocorre é o que não ocorre nas constituições de outros de outros países né então a moral que fica aqui né se devolver bens ao sócio pessoa física em virtude da redução de capital para fins de alienação seria caso de lisão ou caso de evasão ora existe aqui algumas questões a ser respondida né primeiro se é lícito essa devolução de bens ao valor de mercado de pessoa física em redução de capital ora pode ser lícito ou pode não ser lícito vai depender se deliberou a assembleia teve dolo teve culpa teve aprovação teve ok beleza devolve agora vai ser uma questão ainda mais delicada comprovar que houve ali uma diferença entre o valor de mercado e o valor de venda né o valor contábil enfim essa venda é um fato que deve ser analisado criteriosamente pelos tribunais e caso exista realmente o legislador deve agir para garantir o princípio da legalidade né de venda de venda de venda